Tem alguém com um pássaro aí fazendo ruídos. Pô, gentileza, desliga o microfone. Pegando o livrinho, vamos. Com o livro em mãos, tá? Depois, quando for pra encerrar, eu faço a chamada com vocês. Eu já andei anotando aqui o nome da maioria. Página, tia, qual é? Nós temos uma página pra correção. Só um minutinho. 138. Ok? Na página 138 ficou uma questão de investigue, não foi assim? Confere. Foi, a senhora passou a leitura e o investigue da 138. Isso mesmo. Então, vamos lá. Questãozinha fácil, rápida, simples, né? Eu só... Colocar, ajeitar aqui essa apresentação desse chat. Ok. Vamos lá. Nós temos aí, ó. Escovar bem os dentes é algo que se aprende desde cedo. Passar fio dental também já é automático em nossa vida. Mas e a língua? Você tem o costume de higienizá-la? Segundo os especialistas, escovar a língua todo dia mantém a saúde da sua boca, além de evitar o mau hábito. Os dentistas recomendam que a língua seja limpa de uma a duas vezes por dia. Durante a limpeza, podemos ter desconforto ao tocar a poção posterior da língua. Por que sentimos vontade de vomitar quando isso acontece? Quando nós escovamos a... Posso terminar essa língua? Pode. Na verdade, o que temos quando escovamos as partes internas da língua é um reflexo de vômito. Isso ocorre com o mecanismo do corpo para evitar substâncias indesejadas adentrem nosso corpo via cavidade oral. Ótimo. Resposta correta. Pode, Miguel. Posso responder a minha resposta? Vai, Assu. Ok, lá vai. Adorei essa frase. Posso responder a minha resposta? Eu posso falar a minha resposta? Vamos lá. Vai, Miguel. Por que a escova pode encostar na goela e causar uma pequena irritação que causa um ungulho? Que pode causar vontade de vomitar. Está correto? É, os termos que a gente pode mudar, né? A goela... Eu chamo de goela. É, mas a gente tem que ir melhorando esses termos, tá bom? Tia, a goela é meio uma forma errada de se referir a partir... A partir... A partir da boca. É... O que é Paulo Vitor? O José. O José. Ah. Então, vai variar, né, José? Página 138, amor. Mas, se a senhora tem como repetir a resposta? É puro reflexo, isso aí. A pergunta, não. Por que sentimos vontade de vomitar quando isso acontece? Por puro reflexo. É um reflexo, tá? Como o Thayman falou, quando a gente encosta, escova bem a língua, a gente tem aquela sensação de vômito, porque é puro reflexo, como se você, quando você passa a escova, lá na parte interna da sua boca, você tem um reflexo, por isso você sente aquela ânsia de vômito. E pronto. Não precisa tu ligar o microfone pra tu ir soletrando, Mayane. Ok, né? Tio! Oi! Eu escova tanto dia, menininho, só eu me acostumei, eu não tô mais dando esses negócios aí, esses botes. Esses botes? Legal. Ah, bom, passou a ânsia de vômito, né? Isso que tu quer dizer. É isso, Miguel? Ok, né? Eu respondi a minha resposta, eu fico tranquilo aqui, então... Eu saí aqui do... O paixão não é esse, Miguel. Vamos lá, ó. Com relação aí à escovação, nós sabemos que você deve manter, né, a escovação, como disse no enunciado. Escovar bem os dentes, passar o fio dental. Com relação à escovação da língua, o correto é você escovar bem a língua, né? Pra evitar aquela... Tanto o mau hálito, como você evitar aquela camada. Aquela camada esbranquiçada na sua boca, que dali é o que provoca o mau hálito. E se você não escova bem a língua, até mesmo o sabor dos alimentos, ele é modificado por causa disso aí. Então, só recapitulando o que nós falamos na aula passada, né? Nós estamos estudando o sistema digestório. Nós vimos que a função do sistema digestório é o quê? Retirar e absorver os nutrientes contidos nos alimentos dos quais nós ingerimos. Então, esses nutrientes retirados e absorvendo, sem conversas paralelas, cara, toda aula, tu fica com conversas paralelas, toda aula. Eu cito o teu nome, tu já observou isso? Então, vamos lá. Recapitulando. Estamos estudando o sistema digestório e nós vimos que a função do sistema digestório é retirar e absorver os nutrientes dos alimentos dos quais nós ingerimos. Esses nutrientes retirados dos alimentos dos quais nós ingerimos, eles são levados pela corrente sanguínea às demais células do nosso corpo, a todas as células do nosso corpo, né? Os órgãos que fazem parte aí do sistema digestório, nós vimos que faz parte a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, intestino grosso, intestino delgado e o reto. E por último, o ânus, tá? Tia, a vesícula biliar, tia. Aí, no caso aí, nós vimos também que existem umas glândulas que são chamadas de glândulas anexas, né? Que até o pâncreas, o fígado. E eu acho que a vesícula biliar também nós falamos, se eu não me engano. Não foi isso, não? Se eu não me engano. Ou melhor, foi não. Foi as glândulas salivares. Nós vimos a respeito de glândulas anexas, que são as glândulas salivares. O fígado e o pâncreas são glândulas anexas, que fazem parte aí do sistema digestório. Miguel e Caio, se continuarem, eu vou retirar vocês, tá bom, meus amores? Muito obrigada pela ajuda. Pedro, Marcial, a página. Nós vamos dar continuidade a partir da página 138. Eu tô só dando uma explicaçãozinha anterior, recapitulando aí um pouco o que a gente viu, tá bom? Aí nós vimos também que a digestão, ela pode ocorrer de dois tipos. A mecânica e a química. A mecânica é quando nós trituramos, mastigamos bem o nosso alimento, né? Tanto mastigamos como misturamos este alimento. Então, nós realizamos aí um tipo de digestão mecânica, certo? A mecânica é quando nós trituramos e misturamos bem o alimento do qual nós ingerimos. E já a química é aquela que precisa da ação de enzimas, né? Pra realizar seu processo. Que é o que nós vamos falar hoje. Porém, recapitulando aí, relembrando o que nós havíamos estudado. Nós falamos que a digestão, ela inicia-se, podemos dizer que ela inicia-se na boca, né? Você ingere o alimento, o alimento ao ser triturado, mastigado, ele vai ser umedecido pela saliva. Que é tida como uma glândula anexa. Vai ser absorvida, não, desculpa, gente. Umedecida pela saliva. Sendo que esse alimento ao ser mastigado e umedecido pela saliva, acaba formando uma espécie de pasta, que nós chamamos de bolo alimentar. E este bolo alimentar, ele segue até o nosso estômago. Onde lá, ele recebe enzimas, das quais essas partículas, esse alimento que já foi triturado e já chegou ao nosso estômago, ele vai... Essas partículas que já estão pequenas, elas vão ser quebradas em partículas menores ainda, a ponto desses nutrientes serem levados pela corrente sanguínea. Ok, até aí? Ok, né? Sim. Com licença, tia. Os órgãos do nosso corpo possuem... Cada um possui glândulas anexas? Nós vamos ver mais adiante isso daí. Vai com calma. Vamos um passinho de cada vez, tá? Vamos um sistema de cada vez. Então, tia, o fígado e o pâncreas possuem glândulas anexas? É isso que você está querendo dizer? O fígado e o pâncreas, assim como as glândulas salivares, são glândulas anexas ao sistema digestório. Ajudam no sistema digestório. Certo, Thaymon? Tá ótimo, tia. Obrigada. Quando eu falo glândulas anexas, elas ajudam no funcionamento do sistema digestório. Por exemplo, voltando a falar aí, quando nós ingerimos o alimento, a digestão não começa na boca. Ao mastigar o nosso alimento, nós precisamos da saliva. Por quê? Porque a saliva, aquela partezinha líquida, ela umedece o alimento, né? E faz com que aquele alimento, ao ser triturado pelos nossos dentes, ele forme uma espécie de pasta. Que nós chamamos de bolo alimentar. Para que dessa forma, ele possa chegar até o nosso estômago, certo? Então, esse processo aí, é o que nós chamamos de digestão mecânica. A parte do triturar e de misturar os alimentos. Certo? Nós chamamos de mecânica. Já a química, ela já é realizada a ação de enzimas. Essas enzimas, elas vão partir, ou melhor, elas vão quebrar esses nutrientes ingeridos em partículas menores, das quais elas vão poder percorrer a nossa, vão entrar na nossa corrente sanguínea. E poder ser levadas a outras partes do nosso corpo. Ser absorvidas por outras partes do nosso corpo. Ok? Só colocar no chat, tá? Se tiver alguma pergunta. Então, continuando, nós falamos também a respeito dos dentes, da importância... Tia, tem como assim? Depois tu dá uma olhadinha, Mayane. Eu tô... Até agora, eu só tô repetindo o que a gente falou na aula passada, não tem... Viu? Aí nós falamos também a respeito dos nossos dentes, a importância dos nossos dentes, da nossa mastigação, né? Quanto mais você mastiga o alimento, melhor vai fazer a digestão deste alimento. Por quê? Porque ele vai chegar no seu estômago com partículas já menores, das quais as enzimas... As enzimas dispersas no estômago não vão ter tanta dificuldade pra quebrar mais ainda este alimento, né? Então, nós paramos na página 138, onde nós vamos falar a respeito da digestão no estômago, né? Só que aí, através da quimificação. Ou seja, aonde já vai ser liberado essas enzimas pra poder realizar o processo de digestão. Ok? Página 138, todo mundo ok? Pô, gentileza... Quem ligou o microfone? Ah, tia, a senhora perguntou... Hã? A senhora perguntou se tá tudo bem? Sim, mas não precisa tu ligar o microfone pra falar. Tu pode botar no chat, que o chat é justamente para isso. Mas já que tu ligou, lê aí pra mim o parágrafo da 138, pô, gentileza. Tá bom. Obrigada. Digestão no estômago, quimificação. Quimificação, isso é o meu anjo. Saindo da boca, o bolo alimentar percorre a faringe, o estôfago e deságua no estômago, onde ocorre uma série de transformações químicas graças à ação de enzimas. Esses processos chamavam-se quimificação. E o bolo alimentar, após esse processo, adquire uma consistência mais pastosa e passa a se chamar quimo. Pronto. O que eu já tinha acabado... Só um minutinho. O que eu tinha acabado de falar pra vocês. Nesse processo aí, depois do alimento já passou pela sua boca, já foi triturado, já foi umedecido pela saliva, né? Já formou aquele bolo alimentar. Ele passa pela faringe, pelo esôfago, chega até o estômago. Chegando ao estômago, o que que acontece? Ele recebe aí... É recebido por algumas enzimas. Então vai haver uma reação, podemos dizer assim, uma reação química, né? Essas enzimas, elas vão fazer a quebra desse alimento em partículas bem menores. E essas partículas menores vão ser possíveis... vai possibilitar o organismo de absorver os nutrientes. Por quê? Porque esses nutrientes, eles... quebrados em partículas menores, eles podem ir para a corrente sanguínea, né? E aí, através da corrente sanguínea, pode ir para as células do nosso corpo, digamos assim, tá? Então foi o que o Gabriel acabou de ler aí, ó. Então, esse processo aí de quimioficação, no caso, e o bolo alimentar, após esse processo, adquire uma consistência, uma consistência pastosa, né? Você já triturou o alimento, mastigou bem aquele alimento, já triturou, já formou uma pasta que nós chamamos de bolo alimentar. Quando chegou no estômago, ele recebeu aí a ação dessas enzimas e quebraram essas partículas em partículas menores ainda. E essas partículas menores, este alimento aí, depois de passar por esse reprocesso, ele recebe o nome de quimio. Por quê? Porque ele já tem uma consistência mais pastosa, tá? Página 139. Alguma coisa até aqui? Não, né? Maiane. Oi, tio. Lê aí pra mim, por gentileza. Vejamos como ocorre todo o processo da digestão no estômago. Inicialmente, o hormônio gastrina estimula as células gastricas existentes na superfície interna do estômago. A secretária ácido clorídrico, HCl e enzimas, a fim de favorecer a digestão. O ácido clorídrico, o ácido clorídrico, torna o meio ácido, o que permite a transformação de uma enzima chamada pexpixogênio, na sua formação ativa, denominada pexina, cuja função é acelerar o processo de quebra, ou seja, a digestão das moléculas de proteínas ingeridas na alimentação em estruturas menores. As pectonas, além da pexina, o pectonas, isso resulta... Peraí, peraí, eu tô achando, não. Eu não tô achando, não, tio. O nó, pectonas, isso resulta numa substância... Tô achando, não, aqui. Eu não tô achando, não, tio. Ó, pectonas. Então, desculpa, porque no meu livro tá diferente, no meu livro tem assim, ó, isso resulta numa substância pastosa denominada quimio. Além da pexina, outra enzima, então, no caso, é porque não tem, né, no livro de vocês, essa parte. Exatamente. Tá bom, vou riscar aqui do meu. Vai, continua, desculpa. Além da pexina, outra enzima que age no estômago é a renina, que promove a coagulação do leite, retardando a sua saída, favorecendo, assim, uma digestão mais proveitosa dos seus nutrientes. Continua? Continua, meu bem. Finalmente, por contrações involuntárias do estômago, peritacilismo, o quimio passa para o duodenum, primeira seção do intestino delgado, por meio de uma esfíncter, que separa o estômago do intestino delgado, chamado piloro. Continua? Eu acho que o meu livro está um pouco diferente de vocês. Parou aí. Até aí, tem alguma pergunta? Tia, não entendi muito bem esse trecho. Essa parte aí, tá? Essa parte aí, tá? Miguel, daqui a pouco eu tô lendo. Ó, essa parte aí é justamente o que eu tava explicando pra vocês, que o alimento, ao chegar ao estômago, ele recebe algumas enzimas. Essas enzimas vão fazer a quebra desse alimento, que já foi triturado, mas que ainda chegou ainda em partículas, não, podemos dizer assim, ainda não pequenas o suficiente pra ser absorvida pela corrente sanguínea, entendeu? Então, ele tá só dizendo que algumas das enzimas responsáveis pela quebra... Isso, ele tá só mencionando aí algumas. Pode falar, tá? Desculpa. Te interrompi. Desculpa. Então, essas são a maioria das enzimas que quebram o bolo alimentar e absorvem os nutrientes, né? Pra ajudar na absorção dos nutrientes, tá? É tanto que ele fala aí, ó, por exemplo, do leite, ele, quando ele fala, ó, além da pepsina, outra enzima que age no estômago é a renina. Esta promove a coagulação do leite. A renina, ela já faz com que o leite coagule pra demorar mais um pouquinho aí, a fim de quê? De aproveitar no máximo possível aí os nutrientes do leite, tá? Ele tá só dizendo algumas enzimas que é encontrada no estômago e que ajudam nesse processo de quebra em partículas menores, a fim de absorver os nutrientes, do organismo absorver os nutrientes, tá bom? É só isso que ele está falando. Ok, Tayman? Sim, tudo certo agora. Tudo certo? Miguel, por gentileza, eu leio aí o Você Sabia? O que é suco gástrico? Oi, Miguel. Os estudos sobre os sistemas digerentórios foram iniciados em 1822, pelo cirurgião norte-americano William Belfort, por ocasião de uma cirurgia no estômago de um paciente que sofrerá um rasgo no abdômen. Durante a operação Brownish percebeu que o estômago produziu uma substância ácida amarela que determina suco gástrico, capaz de digerir uma poção de carne. A pesquisa científica, os anteriores descobriram que essa substância é formada por ácido clorodífero. É uma enzima chamada pepsi, que promove a digestão das proteínas dos alimentos. Depois eu continuo com a página 740. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. No caso aí, o suco gástrico é justamente um suco que ajuda no processo de digestão justamente do quê? De alimentos como, por exemplo, a carne. Tá? Ajuda na quebra aí em partículas menores dos alimentos, como, por exemplo, a carne. Página 140. Eu tinha uma página 140. Esse suco gástrico, ele é capaz de derreter até ferro? Não, aí tu já tá misturando as coisas, tá? Eu acho que já teve até a... Desculta desse tipo. Você não misturou. Então quer dizer que ele não é tão potente quanto o ácido sulfúrico, é? Ácido sulfúrico? O nosso organismo, ele produz ácido sulfúrico? Não, mas eu tô perguntando se ele é menos potente. É isso que eu quero que você entenda. Esse suco gástrico, ele é dentro do nosso organismo. É produzido dentro do nosso organismo. É algo natural. Do nosso organismo, entendeu? Ele ajuda aí no processo de digestão. Ei, tia. Oi. Eu não sei se você vai perceber, mas tem um trechinho bem curtinho lá, abaixo desse infográfico aqui, viu? Falando, e a espinha, se eu quero lá. Qual é a página? Página 139. Depois... Onde é que tá? Embaixo desse infográfico. Embaixo desse infográfico. Onde fala do piloro, é uma pequena abertura. É isso? Não. É sobre o esfíncter, tia. O esfíncter é constituído de fígado. Pois não tem no meu livro, não. O esfíncter é constituído de fibras musculares lisas e ou estriadas. Possui a forma de anel e tem a função de controlar o grau de abertura e contração dos orifícios corporais. Não tem no meu, não. Por isso que eu tava... Não tava identificando. Porque algumas coisinhas são detalhes, mas não tem no meu livro. Mesmo eu tendo a receber a coleção nova. Não tem. O nosso estômago, nós sabemos que é um músculo, né? Ele tem... Ele faz também esse processo aí de contração. Alguma coisa até aí? Tudo bem. Nenhuma dúvida. Podemos prosseguir. Página 140. Nós temos dois investigues na 140. Temos. Vamos fazer sim. Vamos. Podemos fazer sim. Temos aí, ó. Temos aí, ó. Desliga o microfone que eu tô ouvindo minha voz. Oi, gente, leva. O Miguel que tá fazendo isso. Por quê? Não sei. Sei que quando ele liga, aí a tia fica falando aí e fica saindo. Tá com dois, né? Dois ligados. Então vamos aí, ó. Na página 140, nós temos assim. Existe algum problema em comer e logo depois de tomar banho? Na opinião de vocês, há algum problema? Sim. Não. Não. Lembro sim, tia. A minha voz sempre fala que não pode comer banho e entrar na piscina. Comida de panela. Quê? Não. É caldo não. Nossa, tia. Tia, eu me lembro que meus pais me diziam que eu não podia comer comida quente e depois ir tomar um banho com uma água fria, porque poderia ter, tipo, um choque de temperatura. Um choque térmico, é? Tia. Tia, qual é a resposta? Tia, calma, mãe. Quem mais quer falar? Tia, é meu pai, eu, no dia, eu fui lá pra piscina na gafira. Não, Gabriel. Com a minha mãe. Não, Gabriel, não vai dar tempo. História, não dá tempo. Deixa pra outro dia, amor. É porque não dá tempo. Aí eu comi comida quente e ela não deixou entrar na piscina. Pronto, Pedro Maciel. Ó, com relação a você comer e tomar banho, se existe algum problema? Se formos analisar, é como o Pedro colocou, eu faço isso e não acontece nada. Não acontece nada, tá? Não tem, não acontece nada. Você comer e tomar banho, não vai acontecer nada. Agora, o que é que está relacionado? O problema está aí, é entrar em contato com a água, seja do mar, seja da piscina. Pois ao tomar banho, de chuveiro, o que é que acontece? Você não exige muito esforço do seu corpo. Quando a gente, por exemplo, como o Pedro disse, eu como e sempre faço isso e não acontece nada. Pronto, eu acabei de almoçar e fui tomar banho. Não senti nada. Não teve problema nenhum. Agora, quando nós ingerimos o alimento, como alguém até falou, que come um baião e a avó disse que faz mal se tomar banho, enfim. Vamos supor, você que se alimentou, acabou de almoçar e está na praia e decidiu tomar um banho de mar, o que é que acontece? Para que você tome este banho de mar, você vai ter que gastar energia, né? Você vai ter que nadar. Então, você vai gastar energia. O problema está justamente nessa questão do fazer o esforço, entendeu? Você vai fazer esforço e isso daí sim pode ocasionar algum problema, alguma complicação. Mas por quê? Porque você precisou gastar energia neste banho, ou de mar, ou de piscina, certo? Já com relação ao banho comum de chuveiro, não vai ter problema nenhum. Entendeu? Então, a resposta correta é não. O problema está apenas no esforço que fará em banho de piscina e mar. É, podemos colocar assim, na forma que você entenda, na linguagem que você entenda, né? Então, como é que ficaria? A pergunta é o seguinte, a pergunta é só se existe algum problema. Você vai colocar aqui não. Não existe problema em você comer e tomar banho. A não ser que você vá tomar banho de mar ou piscina, pois necessita de um gasto de energia. Entendeu? Energia. Você vai gastar energia. Você vai ter que nadar. Você vai ter que se movimentar. Deu para entender aí a diferença? Tia, eu coloquei. Todos falando ao mesmo tempo, a tia não entende. Estou esperando. Não, ninguém vai falar mais nada? Tia, eu acho que não tem ninguém para falar aqui não. Posso dizer, minha tia? Pode. Escreve o seguinte, não, o problema está em fazer esforço nos banhos de mar e piscina. Diferentemente de um banho de chuveiro. Tia, eu vou ter assim, eu posso falar a minha? Pode. Não, o problema é se você for tomar banho em mar ou piscina, pois gasta muita energia. Pode ficar assim também. Mas é para vocês entenderem qual é o sentido, né? Oi, Miguel. Posso falar aqui a minha agora? Não, porque se eu parar mal, se tomar banho de mar ou piscina, pois precisará de energia. Eu quero que vocês entendam só a seguinte diferença. Quando você está em casa, tomou o café da manhã e foi tomar banho, aconteceu alguma coisa, não aconteceu nada. Por quê? Porque você, para tomar banho em casa de chuveiro, você não teve gasto nenhum de energia, né? Você não fez tanto esforço para tomar banho de chuveiro. Diferente de quando você está tomando banho de piscina ou no mar, porque você vai precisar nadar. Então, acaba que você vai ter que fazer um esforço este e isso daí é o que pode lhe prejudicar, tá? Pode causar enjoo, pode causar a sensação de vontade de vomitar, enfim. Segunda parte aí do investigue, ok? O estômago está localizado na parte superior do abdômen e desempenha um papel central na digestão dos alimentos. Quando o alimento é engolido, ele desce pelo esôfago e chega ao estômago. Os músculos do estômago misturam os alimentos e liberam o suco gástrico, que ajuda na digestão deles. Pensando nisso, pesquise e responda. Qual é o limite de comida suportado pelo estômago? A opinião de vocês? Lembrando que o estômago aí, ele é um órgão que ele tem elasticidade, né? Ele é um músculo que tem elasticidade. Eu não tenho certeza disso, mas eu vou chutar. Oito quilos. Oito quilos. Vamos falar em termos... Vamos supor que esse alimento, ele seja dado em... A sua proporção seja dada em litros. Um litro e meio. Pensa de um osso. Qual seria a resposta? Eu chuto por quatro. Quatro quilos. Se for pra falar em litro, eu acho que um litro e meio. Um litro e meio. Eu acho que vai mais um pouquinho. Dois litros. Três litros. É que vale aí uma média de três a quatro litros, viu? Eu gostaria. Eu gostaria da resposta pra você também. Muito zoada, gente. Dez litros. Não, dez litros. Você aguenta? Dez litros de comida? Não, não. Tia, é mordido. Tia, é mordido. Nosso estômago, ele vai aguentar aí uma média de três a quatro litros de comida, se a gente for colocar assim. Tia, comida é em litro ou em quilograma? Eu não entendi a língua disso. No caso aí, ele está se referindo como se fosse... Essa comida a gente tivesse passado pelo processo de digestão, tivesse dado um índice. Tia, é tipo como se fosse a pasta se transformada em um bolo alimentar, né? É, é. Cinco a seis quilos? Não, de três a quatro. Eu já disse várias vezes, gente. De três, três a quatro. Tá? Tá. Dois. Ô miguel, eu tô falando de três a quatro. Dois não. Então nós botamos assim, de três a quatro. Isso, equivale de três a quatro. Litros de comida, podemos botar assim. Tia, tem uma coisa que tem a ver com o assunto, mas o meu pai acompanha um canal de um cara em que ele vai comendo uma quantidade muito grande de comida. Ele malha bastante, faz muito treino e faz vídeos comendo uma quantidade enorme de comida. Em um dos vídeos, ele comeu 22 cachorros quentes. É porque o nosso estômago, como ele é um órgão elástico, ele vai crescendo, estica. E ele não engorda, tia. Ele não engordou, não. Tia, eu boto assim, equivale a três ou quatro litros de comida, sim? Ok. É, que eu acho que é mais ou menos isso. Qual o limite de comida suportado pelo estômago, a pergunta? É, pode ficar só assim. Ó, tá, só te dizendo aí. O que é que acontece? O nosso estômago, ele é um músculo e ele possui a parte, é laxina, né? Então ele vai esticando. Por que é que existe pessoas que são obesas? Né? Porque esse músculo, ele vai esticando e, tipo, ele vai se adaptando. Vamos supor, você disse aí que ele comeu quantos sanduíches? Ele comeu 22 cachorros quentes, mas ele não engordou, tia. Ele comeu 22, só um minuto, ele comeu 22 cachorros quentes, mas ele não engordou. O estômago dele vai se acostumando com a certa quantidade de alimento. E ele passa a esticar. Por causa da laxina, tá? Ele não é uma pessoa gorda? Não, senhora, é uma pessoa com peso normal. Pode se considerar normal, magra. É, mas a gente tem que fazer uma avaliação com relação a isso aí, né? Se pratica alguma atividade física, como... Então, ele magra muitas vezes. Não, também sim. Em que situação... Hã? Então, ele magra muito mesmo e também participa de diversos torneios de comida, assim. Então ele já é meio que preparado pra isso. É, nesse caso aí, ele já é preparado pra isso. Mas em casos mais comuns, de pessoas obesas, o que é que acontece? O estômago dessas pessoas, ele vai esticando e por mais que ela coma, 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 que ele também não sacia tanto. Aí vai esticando. Por isso que existem pessoas que optam pela cirurgia chamada bariátrica, que é a retirada de parte do estômago, uma redução do estômago, a fim de que aquele músculo, ele sendo reduzido, ou a quantidade menor de alimento que essa pessoa vem a ingerir, possa saciá-lo. Ok? Alguma pergunta? Tudo bem, nenhuma pergunta. Não, zero perguntas. Podemos prosseguir. Zero perguntas, que hora aí no relógio de vocês? Três horas. Três horas e conto. O meu é 12h59. Falta só um minuto. Pode deixar eu só fazer aqui a chamada ligeirinha. Só pra conferir aí. Quem eu não disser o nome, coloca no chat, tá? Quem eu não disser o nome. Quem eu não falar, tá bom? Bem rapidinho. Ana Luíza, Ashley, Maria Clara, Caio, Letícia Borges, Damile, Gabriel, Samanta, João Vitor, Maria Letícia Gomes, Mariana, Maiane, Miguel, Monique, Nara, Nátia, José Henrique, Raika, Taimo, Maria Luíza, Yasmin Albuquerque, Pedro Maciel e Cecília. Faltou o nome de alguém? Coloca no chat só o nome de quem tiver faltado. Escuta direitinho. Coloca no chat só o nome de quem eu não falei. Coloca no chat só o nome de quem eu não falei.